O DJ Santos Mac tá soltando pancada Filha da puta, filha da puta, eu vou te botar fico na tapa na burra Filha da puta, filha da puta, eu vou te botar fico na tapa na burra Filha da puta, filha da puta, eu vou te botar fico na tapa na burra Filha da puta, filha da puta, eu vou te botar fico na tapa na burra Filha da puta, filha da puta, eu vou te botar fico na tapa na burra Filha da puta, filha da puta, eu vou te botar fico na tapa na burra Filha da puta, filha da puta, eu vou te botar fico na tapa na burra Vou botando cada vez mais forte Enquanto ela cospe mais